Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim conversar principalmente com homens héteros. Eu tenho recebido muitas perguntinhas lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, fala comigo por direct, lá eu consigo ver vocês melhor, meu arroba é esse aqui, não esquece de me seguir. E eu resolvi fazer o vídeo, afinal, o que elas querem? Tenho recebido de verdade muitos homens com medo das mulheres, medo, medo mesmo, medo de não saber como agir, sabe, quando está conquistando? Medo de não saber se vai falar besteira, os homens eles estão mais acuados e as mulheres de fato estão percebendo que os homens mudaram, sim, os homens mudaram, os homens mudaram, mudaram pra pior, gente. Vocês acreditam que eu estava lendo uma matéria e vendo alguns depoimentos de mulheres, mulheres acima dos 25 anos, e elas afirmavam isso? Que os homens mudaram, sim, mas mudaram pra pior por causa desse receio excessivo que está rolando. Eu separei uma frase aqui, que é maravilhosa, de um depoimento de uma mulher, que ela falava o seguinte, até anotei. A gente não espera menos de um homem, a gente espera mais, mais identificação, mais cumplicidade, entendeu? Cara, você que é homem e hétero, deixa aqui nos comentários o que você acha disso que eu estou falando, qual que é a sua visão da situação, se você é solteiro, o que você está passando, se você já foi solteiro há uns anos atrás, nos últimos anos, me fala como é que foi, como é que você fez pra conquistar a pessoa que você está hoje, o que aconteceu no meio do caminho, porque os homens realmente estão precisando e estão buscando ajuda, gente. Então o meu intuito de fazer esse vídeo é também poder auxiliar, é também dar a minha visão como mulher pra vocês, sabe? Então quando essa mulher falou que a gente não quer menos, a gente quer mais, o que ela estava se referindo é que os homens, como eles acham que eles não estão podendo fazer nada, por exemplo, ah, se eu for pagar a conta no primeiro encontro, vai ter mulher que vai amar, vai adorar, é o mínimo que ela espera. E vai ter mulher que vai se sentir ofendida, sim, vai ter mulher que vai se ofender e vai ter mulher que vai adorar. Realmente ainda existem muitas mulheres e vai sempre existir que são super conservadoras e que vão sempre esperar de vocês que vocês paguem a conta no primeiro encontro, vai ter sempre esse tipo de mulher. Assim como quando a gente está conhecendo um cara, a gente nunca sabe se ele vai ser super cavalheiro, se ele vai ser um idiota, se ele vai querer, sabe, sair na primeira noite e já te levar pra cama, ou se a gente tem o quê? Que conhecer primeiro, bem-vindos ao nosso mundo. Com vocês é a mesma coisa. A minha percepção da parada é que falta conversa, entendeu? É que homens, héteros principalmente, querem ir direto ao assunto, já querem ir direto, ter alguma coisa com a mulher, se eles querem, se eles estão apaixonados, eles querem já logo ter um relacionamento sem querer entender como é que funciona a cabeça daquela mulher. Então, eu como mulher te diria, cara, conversa, conversa muito, faz pergunta, questiona, não sobre os valores dela nem nada assim, mas pra poder entender como é que funciona a cabeça dela em relação a isso, como é que funciona a cabeça dela em relação à posição masculina. O que ela tá querendo? O que ela espera de ti? Porque realmente são duas coisas assim, ó. As mulheres muito conservadoras, elas vão querer que tu pague a conta, igual eu falei, elas vão querer que tu desça do carro e vá abrir a porta, elas vão querer tudo isso, elas vão querer aquele lance da proteção, que quando você anda na rua, ela ande do lado de dentro e você do lado de fora, quando você for sentar no restaurante, ela vai querer que tu fique virado pra porta, tem todas essas coisas que, não só mulheres, né, mas as pessoas mais conservadoras, até mesmo os homens que já sofreram muito com isso por causa do machismo. O machismo não atrapalha só a gente, né, vocês sabem? É uma cobrança fodida, desculpa o palavrão, pra vocês homens e eu acredito que muitos de vocês já se tocaram disso e já estão entendendo que, cara, esse negócio aí não é legal pra ninguém. Eu vim aqui te acalmar, não se desespera. Como eu falei, vão ter as mais conservadoras, vão ter as radicais, sim, que vão querer que tu debata com elas. Essas aqui, aí, esse tipo de mulher, tu vai ter que entender melhor o que ela quer, o que ela tá esperando de ti. Pra não só pra não decepcionar ela, mas pra ela não te decepcionar também, entendeu? E vou ter a maioria. A maioria, até mesmo as radicais, tá? Elas transitam ali entre as normais e a radical, porque mulheres que são ativistas, às vezes o trabalho delas ou a posição delas em determinado lugar exige isso dela. Mas ali no dia a dia com o parceiro, com a parceira dela, não significa que ela vá ser assim. Enfim, o que eu tô querendo dizer pra acalmar vocês é que a maioria de nós estamos entendendo isso tudo junto com vocês. A gente só tá querendo uma igualdade, cara, isso não é nada demais. Sabe aquela frase que tá super em alta agora, que é... Ah, então um homem, um mão da porra, que há um tempo atrás tava se usando muito esse termo, né? Ah, um homem da porra, um homem da porra. Então, um homem da porra, as características dele é só ser uma mulher normal? É tipo isso, entendeu? É dividir as atividades de casa, é ser dividir ali a criação dos filhos, é ser gentil, ser legal, ser amorosa, dar carinho, é ser respeitoso, não trair tua parceira. Isso é uma mulher normal, isso é as características de uma mulher normal. Então, pra ser um homem da porra, tem que ter as características de uma mulher normal? Eu tô perguntando, é uma pergunta. Você aí que é homem hétero, vem conversar comigo. Mas então, cara, tá estranho pra todo mundo. Pode perguntar pra essa mulherada solteira que tá aí na rua. Pode perguntar pra mulher hétero também, que tá atrás de um homem legal. Vai perguntar pra ela se não tá difícil, se não tá estranho. Não é nem difícil a palavra, é estranho. Tá estranho pros homens, tá estranho pras mulheres, tá estranho. Tá todo mundo evoluindo junto. A gente tá passando por uma transição, a gente tá numa época de que... Ah, olha só, os caras entenderam que, putz, a gente tava fazendo muito menos, né? Esses dias eu fiz um vídeo que eu falava da psique feminina, da psique masculina, que nem sempre uma mulher pensa como mulher. Às vezes ela pensa meio masculinizada. E às vezes os homens têm um pensamento mais feminino. Em relação à psique que isso se forma lá na infância e tal. Então é muito injusto cobrar de todas as mulheres que ela tenha esse lance carinhoso, meigo, que gosta de cozinhar e gosta de limpar a casa. Sabe aquele estereótipo de mulher de uns anos atrás que tinha, que as mulheres tinham que cumprir isso? Não tem por que botar esse peso só pras mulheres. Simples assim, vocês concordam comigo? Eu garanto que tem um monte de homens aqui me vendo que gostaria de fazer esses papéis, entendeu? Que é ali a pessoa mais amorosa da relação. Que é ali a pessoa que gosta de fazer o comidinho pro amor. Que é, sabe? Vocês não concordam comigo? Então não tem por que pegar e botar todos esses papéis pra mulher. Eu tô falando só da área de relacionamento. O lance do feminismo e tudo mais. Luta por muitas outras coisas. Então isso é só um pedacinho. O meu papo aqui, o meu canal aqui. Ele é pra falar do lance de relacionamento. Então eu queria conversar com vocês e abrir um pouquinho a cabeça de vocês em relação a isso. Fala comigo aqui nos comentários. Fala comigo lá no meu Instagram, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de ver esse aqui também. Tenho certeza que você vai curtir. Tem mais vídeos nessa playlist. Não esquece de se inscrever no canal. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!